Você tá vendo o que estão dizendo aqui? Cleud, mas você não disse que odiava a Maria, meu pai amado. Olha o povo querendo fazer briga, Cleud. Eu não falei isso, não. Não falei nada disso. Não falei. Eu não falei nada disso. Eita é você. Palhaça é você. Ridícula é você. Horrorosa é você. Ossada. Carga de ouço é você. Carga de ouço é você. Então não venha dar uma de vítima. Você não vale nada, Marcelo. Você não vale nada. Te odeio, te odeio, te odeio.